Olá vídeo-boas, nesse vídeo a gente vai entender a diferença entre o VIT e o CRA, Create Rect App. A gente vai entender qual que é a vantagem e desvantagem de cada um deles, do meu ponto de vista. Então partiu lá pra gente trocar essa ideia. Qual que pra mim é a vantagem e desvantagem entre eles, né? O VJS, deixa eu abrir aqui, o VJS.dev, ele tem uma vantagem bem interessante, se você vir aqui na parte de documentação, por que usar o VJS, e ele explica na felicidade pra gente. Primeira coisa aí, né? Ele já não usa o Webpack, ele usa o Rolloop, que é um pouquinho mais rápido que o Webpack no momento de você gerar o Build, né? De fazer as partes legais ali de Banner. Então, o que mais que ele tem fora isso? Quando você está num ambiente de desenvolvimento, ele não usa o Rolloop, né? Ele acaba usando aí o que ele chama de ESBuild, que é uma outra ferramenta que é muito mais performática, junto com o conceito de módulo que a gente tem do Import e Export nativo do próprio navegador. Ele só não usa em produção, porque não tem um suporte tão interessante. Então, o que acaba acontecendo é dar diferença, tem essa imagem aqui que descreve muito bem, né? Quando você está fazendo um Bundler, tipo, basicamente, do projeto todo com Webpack ou com Rolloop, você tem que uma alteração nesse módulo, ele acaba fazendo toda a alteração do módulo todo pra gerar o Bundler e pra você conseguir ver em real time no seu navegador. Já usando o ESBuild, é muito mais simples. Se você alterar esse módulo aqui em específico, que eu estou com a seta, o terceiro aqui, né? Da direita, ele acaba fazendo o fluxo contrário, excluindo a necessidade de buildar, né? De compilar ali essa parte aqui que não foi alterada. Então, isso torna muito mais leve todo o processo. Se você tem um pequeno projeto com o Create React App, né? Você não sente essa diferença. Mas, quando você tem um projeto que vai crescendo, crescendo, tem vários módulos, vários componentes, várias pages, várias rotas, né? Vários tudo do conceito de React, você acaba sentindo essa dor, essa lentidão. Por isso que muitas empresas, antes do VIT.js nascer, as empresas faziam todo o processo ali de criar o projeto do zero sem usar o CRA, né? O Create React App. Usando na mão, fazendo todo o webpack na mão pra tentar trazer o máximo de performance. Mas hoje, né? Mas não tem mais necessidade, porque nós temos o VIT. O VIT acaba ajudando legal aí, né? Então, a primeira coisa é isso. Desvantagens do VIT em relação, né? Já vi uma vantagem do VIT, mas pra mim é a desvantagem. Tudo que você for fazer de configuração é um pouquinho mais manual. Você vai ter que mexer aqui com a parte, deixa eu ver se eu acho aqui, pra eu te passar. VIT.js.config. Tem um arquivinho de configuração e você acaba tendo que mexer tudo dentro dele. Ah, quero colocar TypeScript. Não, TypeScript eu falei besteira, é muito simples. Você tem apenas o VIT.js que já coloca ali no projeto, rapidão. Mas, por exemplo, né? Um tempo atrás, já tenho que colocar a parte de não usar o import do React na versão nova do React, que não tem mais necessidade. Aí você tinha que configurar isso na mão. Eles já arrumaram, não precisa mais. Mas uma coisa que você pode ter que fazer, assim, que é um pouco chata, que eu já tive que fazer. Hum... A parte de Jest, configurar o Jest. Você tem que configurar na mão. No C.R.A. já vem configurado, beleza? Mas, como tudo é flores, pelo menos do meu ponto de vista no VIT, tem uma vantagem muito boa. Se você quer já um projeto com TypeScript, com Jest, com outras coisas mesmo, já específicas, procura esse pacote aqui, ó. VIT.js.wellsum. Esse pacote feliz tem uma lista bem grande de alguns templates, né? Vai aparecer como o VIT.js, ele acaba gerando projetos com Vue também, e não só com Vue 1, Vue 2, e também aqui com Svelte, Helm e outras coisas mais. Você pode procurar para esses projetos. Mas aqui na parte de React, ó, você tem um pouco ali com TypeScript, não? Perdão. Ah, Jest. Procurar por Jest, ó. Você tem aqui um exemplo que usa React, TypeScript, Jest, Test Library, T-Wing, ESLint e Printer. Já tudo configurado. Então, se você quiser configurar na mão, é tranquilo. Se você quiser fazer aqui, pegar um Bolliprate pronto, você tem. E você não tem só um, né? Você tem vários aqui de exemplo, para você brincar e se divertir. Beleza? Com Husky e tudo mais. Então, é bem tranquilo, bem feliz mesmo, o pacote do VIT. Acaba sendo completo. Acaba o defeito dele, acaba sendo resolvido com outras coisas que a comunidade vem trazendo. Então, no meu ponto de vista, não tem porquê hoje, se você está começando um projeto, você não usar no lugar do CRA o VIT, beleza? Eu não sei que caso seria melhor usar o CRA mesmo. Desculpa, para mim ele está bem defasado, bem desatualizado. Do ponto de vista de usabilidade ali para a pessoa que está desenvolvendo o projeto. Acaba dando mais problema do que trazendo solução. Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Espero que tenha te ajudado e você tenha gostado um pouco. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!